O que foi, mãe? Veio me criticar também? O que teu pai te disse? Ele te jogou contra mim? Não, o papai não disse nada contra você. Ah, ele perdeu a oportunidade de se fazer de vítima, que é o que vocês mais gostam de fazer. Eu, Vitória ou Terror? Mãe, isso é o que você acha? Você deve ter algum complexo de culpa, porque eu... Não disse besteira? Não é besteira, mãe. Você não liga a mínima pra gente. Vocês é que não me dão valor. Não, quem não me dá valor é você. Você sempre me desprezou, sempre. Isso é mentira. Não é, não é mentira. Você não liga pra gente, você não liga a mínima, você nunca me aceitou. Você fala isso porque é filho dele, só dele. É claro que um dia você ia dizer isso pra mim, que eu não sou seu filho. Vem cá, que culpa eu tenho se eu não sou seu filho? Desculpa. Eu tava nervosa. E por que você tá nervosa, você pode pisar em mim? Eu não quis dizer isso. Mas disse. Eu não sou seu filho. Você é meu filho, sim. Eu te peguei criancinha, seis aninhos, e eu te amei muito. Não, você não me amou, mãe. Se você me amasse, você jamais diria o que você disse. Ajuda, João. A Vitória tá só cansada, é só isso. Ainda mais depois dessa cena desagradável na frente dos convidados. A intragável da Raquel deve ter adorado. A culpa do Alex tem me atirado um monte de coisas na cara. Coisas particulares que só deveriam ficar entre nós dois. Mas depois vem as fofocas, os comentários. A Raquel tá aí pra isso mesmo. Eu tô deslixando pra Raquel, mãe. Eu tô preocupado com a minha família. Com a minha vida. Vamos todos. Muito bem, obrigada. E assim que deve ser. E a coisa tá pegando geral, e eu... Não se intrometa. Ai, tô só comentando. Menino, está tudo muito bonito, mas pode deixar que eu mesmo assim. Ah, pois, muito obrigada. Obrigada. Todos querem um pedaço de mim, querem que eu me divida, querem que eu resolva tudo. Eu carrego essa família nas costas. Me diz a verdade. Diz, você acha que teu pai tem condições de arcar com as despesas da casa? Com a responsabilidade da família? Eu luto pra vocês terem tudo. Agora parece que eu cometi um crime. Todos me acusam. Eu não pedi pra você fazer nada por mim. Mal agradecido. Não, eu não sou. Eu agradeço tudo que você fez por mim. Mas eu não te pedi, mãe. Você me obrigou a estudar administração. Essa não era a minha vocação. Mas agora você tem um homem de sua total confiança na empresa. Eu já paguei tudo que eu te devia com juros. Estamos quites, dona Vitória. Isso? Me joga na cara. Ingrato. Vocês são todos indolentes, sem meta, sem ambição. É engano seu. Eu posso não saber o que eu quero. Mas o que eu não quero, eu sei. É me tornar uma pessoa fria e insensível como você. Nunca mais repita isso. Depois tem a Eliana. Os planos, os sonhos. Você faz projetos pra todo mundo porque você se acha dona da gente, dona Vitória. Se eu faço planos e sonhos pro futuro dos meus filhos, o que tem de mal nisso? Se eu quero o melhor pra vocês? É... É pecado? Querer que o meu filho seja um homem de sucesso na vida? Que a minha filha estude pra ser alguém? Por que você não força a barra da Eli como você força comigo? Ah, claro. A Eli é sua filha. E eu não. Eu podia... Eu podia ouvir qualquer coisa de você, menos isso. Desde a primeira vez que eu te peguei no colo, eu te amei como meu filho verdadeiro. Desculpa, mãe. Desculpa, perdão. Desculpa, eu tava com a cabeça quente, eu tava nervoso, eu não... Tudo bem. Tudo bem. Ficou pesado, hein, minha amiga? Mas ele te ama. É um bom menino. Eu sei, Humberto, eu sei. Mas é que quando eu penso naquela menininha que eu abandonei, eu inuqueço, perco controle. Eu preciso encontrar minha filha.